Olá, muito boa noite pra você, está começando agora a nossa cobertura eleitoral sobre as eleições de 2022. Finalmente, chegamos no último dia antes do primeiro turno das votações, que vão eleger candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes da república. Vamos mostrar agora as últimas informações de pesquisas eleitorais, como foram as candidaturas dos candidatos aos governos do estado de Pernambuco e a presidência da república. Fazer uma pequena pincelada nas coberturas eleitorais, nas candidaturas eleitorais de outros estados e as pesquisas de PEC e Datafolha que estão sendo divulgadas agora, neste instante, sobre a corrida aos governos dos estados e também a presidência da república. O momento é de extrema importância para a gente poder analisar e definir para amanhã quem iremos eleger para esses cargos públicos tão importantes para a nossa democracia. Principalmente aos indecisos que acompanharam uma campanha eleitoral bastante turbulenta provocada pela polarização. Será que vale a pena eleger algum candidato? É isso que a gente vai estar tentando prestar esse tipo de serviço para vocês agora, na cobertura eleitoral do ponto direto sobre as eleições 2022, nesta edição especial das eleições mais importantes, uma eleição importantíssima, a mais importante desde a redemocratização. Roda a vinheta que a nossa cobertura está entrando no ar. E a gente já começa a nossa cobertura eleitoral indo diretamente para os números do Datafolha para a corrida ao governo do estado de São Paulo. Foram divulgados agora há pouco e atenção, você vê agora na tela, Fernando Haddad do PT tem, neste momento, nos votos válidos, 39%. Eram 41% das intenções de voto na pesquisa anterior, ou seja, ele caiu de 41% para 39%, oscilando dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, manteve os 31%, ou seja, em São Paulo a eleição está indo para o segundo turno entre Haddad e Tarcísio de Freitas. O atual governador, Rodrigo Garcia, subiu de 22% para 23% dos votos válidos. Carol Vigliar, da Unidade Popular pelo Socialismo, tinha 1%, subiu para 2%. Gabriel Colombo, do PCB, manteve 1%, assim como Elvi César, do PDT, Vinícius Poit, do Partido Novo, Edson Dorta, do PCO e Antônio Jorge, da Democracia Cristã. E Altino Júnior, do PSTU, tinha 0% na pesquisa anterior e agora está com 1% das intenções de voto. A gente vai ver agora a disputa entre os candidatos no segundo turno. No primeiro cenário, entre Haddad e Rodrigo Garcia, que é o que mais provavelmente deverá acontecer amanhã. Rodrigo Garcia, do PSDB, não, perdão, esse cenário é o cenário entre Haddad, do PT, e o atual governador de São Paulo. O Rodrigo Garcia, do PSDB, tem hoje 43% na disputa por segundo turno. Na pesquisa anterior tinha 40%. Haddad, que tinha 45%, caiu para 42%. Brancos e Nulos, no segundo turno, são 12%, mesmo índice da pesquisa anterior. Indecisos, também na pesquisa anterior, eram 3% e manteve o índice. Agora, o segundo cenário, entre Haddad e Tarcísio de Freitas, que é o que, segundo o Datafolha, pode vir a acontecer amanhã. Fernando Haddad, do PT, tem 46% das intenções de voto no segundo turno, ante 48% na pesquisa anterior. Tarcísio de Freitas, subiu de 40% para 41%. Brancos e Nulos, 0,9% e subiram para 10%. Indecisos, 3% na pesquisa anterior e o índice se manteve. Pesquisa Datafolha para Corrida Eleitoral de São Paulo, que, segundo o Instituto Datafolha, Essa pesquisa, que foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, foi realizada entre os dias 29, 30 e 1º de outubro. Ou seja, desde quinta até hoje, que essa pesquisa vinha sendo realizada. Vamos agora ao Datafolha, do Rio de Janeiro. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Cláudio Castro, do PL, atual governador do Rio de Janeiro, tinha 44% na pesquisa anterior e manteve o índice. Está também com 44%. É o que você vê agora na tela. Marcelo Freixo, do PSB, tinha 31%, subiu para 35%. Aí, subindo mais do que a margem de erro. Rodrigo Neves, do PDT, tinha 11 e caiu para 10. Paulo Janine, do Partido Novo, manteve o índice de 4%. Wilson Witzel, do Partido da Mulher Brasileira, o PMB, ex-governador do Rio, em Pichado, em 2020. Ele tinha 2% e manteve o índice. Eduardo Serra, do PCB, tinha 2% e manteve o índice. Mesma situação de Juliette Pantoja, da Unidade Popular. Ciro Garcia, do PSTU, tinha 3% e caiu para 1%. Luiz Eugênio, do PCO, tinha 1% e manteve o índice. Agora, esses são os resultados dos votos válidos no Rio de Janeiro. Vamos para a possível disputa de segundo turno, que é o que você vê agora na tela. Nesse momento, aqui onde nós estamos, a todo instante passam umas carreatas dos candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governo de Pernambuco, presidência da república, de motociatas, carreatas, enfim. É o último dia dessa campanha, que termina pontualmente às 10 horas da noite. Voltando agora para os números do Rio de Janeiro, nos números do segundo turno. Cláudio Castro, atual governador, manteve o índice da disputa de segundo turno de 46%. Marcelo Freixo, do PSB, subiu de 38% para 40%. Brancos e nulos eram 12% e agora são 10%. Indecisos passaram a ser 4% na disputa de segundo turno para o Rio de Janeiro, segundo o Instituto Datafolha. Ou seja, São Paulo e Rio vão para o segundo turno, de acordo com a pesquisa Datafolha, que foi divulgada agora há pouco. E, em Minas Gerais, a situação é diferente. Podemos já definir o candidato ao governo de Minas Gerais já amanhã. Isso porque, segundo o Datafolha, na intenção de votos válidos, Romeu Zema, atual governador de Minas, do Partido Novo, tinha 57% das intenções de voto, caiu para 56%. Alexandre Calil, do PSD, tinha 34% e agora tem 35%. Carlos Viana, do PL, manteve o índice de 5%. Vanessa Portugal, do PSTU, manteve o índice de 1%. A mesma situação é de Renata Regina, do PCB e Marcos Pestana, do PSDB. Os candidatos, Cabo Tristão, do Partido da Mulher Brasileira, Lorene Figueiredo, do PSOL, Lourdes Francisco, do PCO e Indrina Xavier, da Unidade Popular, não pontuaram. Essa é a pesquisa de Minas Gerais que, segundo o IPEC, pode ser definida já neste domingo. Na Bahia, também há expectativa da corrida eleitoral para o governo baiano ser definida já amanhã, neste domingo. Isso porque, segundo o Datafolha, a gente vai pegar aqui os números, pronto, agora sim. Não, espera aí, a gente vai ver que o candidato ACM Neto da União Brasil tinha 54% das intenções de voto e agora tem 51%. Mesmo tendo essa queda, ACM Neto está sendo, segundo o Datafolha, amanhã, sendo considerado o novo governador do estado da Bahia. O candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, tinha 35% e agora tem 38%. João Roma, do PL, tinha 9% e agora caiu para 8%. Marcelo Milete, do PCO, Gilvane D'Amico, do PCB e Kleber Rosa, do PSOL, manteram 1% cada um. Disputa de segundo turno no governo da Bahia entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Possibilidade disso acontecer. E o Datafolha fez uma pesquisa de intenção de voto sobre isso. E o resultado. ACM Neto, da União Brasil, aparece nessa corrida de segundo turno com 54%. Jerônimo Rodrigues, do PT, 38%. Brancos e Nulos, 5%. Indecisos, 3%. Estes são os números que foram divulgados até o momento. Daqui a pouco a gente vai voltar com números da corrida presidencial. Também tem números do IPEC, isso para a corrida dos estados e presidência da república. Daqui a pouco também vamos trazer dicas do que é que pode e o que é que não pode para a votação de amanhã. Os números dos candidatos ao governo de Pernambuco e também da presidência da república. E toda uma análise dessa corrida que foi extremamente polarizada pelos líderes das pesquisas na corrida presidencial. A gente volta já já aqui com a nossa cobertura especial das eleições de 2022. O IPEC acaba de julgar a corrida presidencial. É eleitoral para o governo do estado de Pernambuco. Atenção para os números. Pernambuco vai pela primeira vez desde a eleição de 2006 disputar um segundo turno de acordo com o IPEC. Que ouviu 2 mil pessoas nos dias 29 e 30 de setembro e no dia de hoje. A pesquisa mostra o seguinte resultado. De acordo com os votos válidos. Marília Raiz do Solidariedade tem 38% das intenções de voto. Raquel Lira aparece logo em seguida. Raquel Lira do PSDB tem 17% das intenções de voto. E está empatada com Miguel Coelho da União Brasil. Que tem também 17% das intenções de voto. Pois bem, fato é que Marília Raiz já está com vaga garantida no segundo turno para a disputa do governo de Pernambuco. Entretanto, o segundo colocado, assim como foi durante toda a corrida para o governo do estado, estava indefinida e segue assim. Antigamente eram 3, depois aumentou para 4 candidatos no segundo lugar. E agora restam 2, Raquel Lira e Miguel Coelho. A ex-prefeita de Caruaru com o ex-prefeito de Petrolina. Logo atrás deles dois, vem Danilo Cabral do PSB. Candidato do atual governo, do governo Paulo Câmara. Com 12% das intenções de voto. Mesmo índice de Anderson Ferreira, do PL. Aí vem os candidatos. Pastor Wellington Carneiro, do PTB. Já Dilson Bombeiro, do Partido da Mulher Brasileira. E João Arnaldo, do PSOL. Cada um com 1%. Os candidatos. Cláudia Ribeiro, do PSTU. Jones Manuel, do PCB. E o Biraci Olímpio, do PCO. Não pontuaram. O IPEC também mostrou aqui uma pesquisa de votos totais. Onde Marília Reis tem 34%. Raquel Lira e Miguel Coelho, 15% cada um. Anderson Ferreira tem uma vantagem leve para o candidato Danilo Cabral. Anderson tem 11%. Danilo Cabral tem 10%. Wellington Carneiro e João Arnaldo aparecem cada um com 1%. Cláudia Ribeiro, Jadilson Bombeiro, Jones Manuel e o Biraci Olímpio não pontuaram. Brancos e Nulos Indecisos tem a mesma taxa de porcentagem. 6% cada um. A candidatura do candidato o Biraci Olímpio, do PCO, foi indeferida pelo motivo de que seu nome não foi incluído na pesquisa. Simulação de segundo turno. O IPEC mostra que ainda não foi divulgado pelo portal de notícias G1. Porque o fato é que a eleição já vai para o segundo turno em Pernambuco. Nós só estamos esperando o IPEC divulgar o resultado da sua pesquisa estimulada para a disputa de segundo turno. Agora eu acho que vai... Aqui, chegou. Na disputa de segundo turno entre Marília Raiz e Raquel Lira, Marília tem 50% das intenções de voto. Raquel Lira, 33%. Brancos e Nulos são 14%. Indecisos, 4%. Numa disputa de segundo turno entre Marília Raiz e Anderson Ferreira, Marília tem 58% das intenções de voto contra 23% de Anderson Ferreira. Brancos e Nulos, 16%. Indecisos, 3%. Marília Raiz, numa disputa entre Marília e Miguel Coelho. Marília tem 52% das intenções de voto contra 29% de Miguel Coelho. Brancos e Nulos são 15%. Indecisos, 3%. Numa disputa de segundo turno entre Marília Raiz e Danilo Cabral, Marília tem 53% das intenções de voto contra 24% do candidato do atual governo de Pernambuco. Brancos e Nulos, 19%. Indecisos, 4%. Os números estão sendo, ainda neste instante, divulgados e atualizados pelo portal de notícias G1. É a pesquisa IPEC para o governo do estado de Pernambuco que mostra as disputas de segundo turno entre os candidatos. Olha aí. Numa disputa de segundo turno entre Raquel Lira e Anderson Ferreira, Raquel venceria com 50% das intenções de voto. Anderson Ferreira teria 25%. Brancos e Nulos, 19%. Indecisos, 6%. Numa disputa de segundo turno entre Raquel Lira e Danilo Cabral, Raquel tem 46% das intenções de voto contra 27% de Danilo Cabral. Brancos e Nulos, 21%. Indecisos, 6%. Numa disputa entre Miguel Coelho e Raquel Lira, Miguel venceria com 42% das intenções de voto contra 32% de Raquel. Brancos e Nulos, 20%. Indecisos, 6%. Numa disputa de segundo turno entre Danilo Cabral e Anderson Ferreira, Danilo, candidato do atual governo, venceria com 40% das intenções de voto contra 29% de Anderson. Brancos e Nulos são 24%. Indecisos, 7%. Numa disputa de segundo turno entre Miguel Coelho e Danilo Cabral, Miguel venceria com 39% das intenções de voto. Danilo, 32%. Brancos e Nulos são 23%. Indecisos, 6%. Numa disputa de segundo turno entre Miguel Coelho e Anderson Ferreira, Miguel venceria com 42% das intenções de voto e Anderson teria 27%. Brancos e Nulos são 25%. Indecisos, 5%. Índice de rejeição. O IPEC também divulgou isso. Essa pesquisa estimulada do IPEC mostrando o índice de rejeição dos candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Essa pesquisa acabou, repito, essa pesquisa acabou de ser divulgada. A gente está aqui pegando os números na hora, ao vivo, aqui neste momento. Por isso que existe esse, vamos dizer assim, um certo delay. Na hora que a gente vai dizer aqui, pronto, aqui. Índice de rejeição. Anderson Ferreira. Isso aí é quando o eleitor decide dizer que não votaria num determinado candidato de forma nenhuma. 24% rejeitam Anderson Ferreira. 22% rejeitam Wellington Carneiro. 22% rejeitam Marília Raiz. 19% rejeitam Danilo Cabral do atual governo. 16% rejeitam João Arnaldo. 14% rejeitam Jones Manoel e Jadilson Bombeiro. 13% rejeitam Cláudia Ribeiro e Miguel Coelho. E também o Biraci Olímpio do PCO. E 10% rejeitam Raquel Lira. Aqueles que disseram que votariam em qualquer um dos candidatos são 4% das intenções de voto. Indecisos 15%. Pesquisa e PEC em Pernambuco. Com esses números mostrando a situação. Onde Marília Raiz do Solidariedade vence em todos os cenários. Miguel Coelho vence em todos os cenários. Raquel Lira em boa parte deles. Danilo Cabral apenas na disputa entre ele e Anderson Ferreira. Anderson Ferreira não vence em nenhum cenário para a disputa do governo do estado de Pernambuco. A gente vai para um breve intervalo. E daqui a pouco voltaremos com as pesquisas de PEC nos outros estados do Brasil. Voltamos já. A gente vai para um breve intervalo. Vamos agora ao giro para as pesquisas de PEC pelo Brasil que acabam de ser divulgadas. Vamos lá. Pesquisa e PEC em São Paulo. Isso eu estou dando os números dos votos válidos. Que é assim que o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado das eleições. De acordo com o IPEC em São Paulo. Fernando Haddad do PT tem 41% das intenções de voto. Mesmo índice na pesquisa anterior. Tarcísio de Freitas do Republicanos tinha 29% e agora tem 31%. O atual governador Rodrigo Garcia do PSDB manteve o índice de 22%. Carol Vigliar da Unidade Popular tinha 1% e manteve o índice. Mesma situação de Gabriel Colombo do PCB. Elvi César do PDT. E Vinícius Poit do Partido Novo tinha 2%. Caiu para 1%. Edson Dorta do PCO tinha 1%. Manteve o índice. Mesma situação de Altino Júnior do PSTU. E também... Não. Antônio Jorge da Democracia Cristã na pesquisa anterior. Tinha 0%. Não tinha pontuado. E agora tem 1% na pesquisa do IPEC. Disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Que é o que deve se confirmar neste domingo em São Paulo. Fernando Haddad do PT tem 42%. Tarcísio de Freitas do Republicanos 38%. Brancos e Nulos 13%. Indecisos 17%. Numa disputa de segundo turno entre Haddad e Rodrigo Garcia. Fernando Haddad venceria apertadamente com 40% das intenções de voto. Seguida de Rodrigo Garcia com 38%. Brancos e Nulos são 19%. Indecisos 11%. Numa disputa de segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Tarcísio venceria também de forma apertada com 36% contra 34% de Rodrigo Garcia. Brancos e Nulos são 19%. Indecisos 11%. Este foi o resultado divulgado pelo IPEC na corrida eleitoral em São Paulo. Vamos agora a corrida IPEC para disputa ao governo do Rio de Janeiro. Que mostra o atual governador Cláudio Castro do PL que tinha 48% agora com 47%. Marcelo Freixo do PSB tinha 31% e caiu para 28%. Rodrigo Neves do PDT tinha 9% e subiu para 11%. Paulo Janime do Partido Novo manteve o índice de 3%. Ciro Garcia do PSTU tinha 3% e agora tem 4%. O ex-governador Wilson Witzel do PMB manteve o índice de 2%. Mesma situação de Juliette Patonga na Unidade Popular. E Luiz Eugênio do PCO não tinha nada na pesquisa anterior e agora tem 1% das intenções de votos válidos no Rio de Janeiro de acordo com o IPEC. Disputa de segundo turno no Rio mostra o atual governador Cláudio Castro que tinha 44% agora com 48%. Marcelo Freixo tinha 34% e caiu para 33%. Brancos e nulos eram 15% e agora são 13%. Indecisos manteve-se no índice de 7%. Números da corrida para o governo do Rio de Janeiro ao Palácio das Laranjeiras. Estas foram as pesquisas que foram divulgadas. Vamos para o IPEC de Minas Gerais que mostra ali uma situação muito indefinida se vai ter, se não vai ter, segundo turno na corrida para o governo de Minas Gerais. Isso porque o atual governador Romeu Zema do Novo, segundo o IPEC, tinha 53% e agora tem 50%. Lembrando que para se eleger em primeiro turno, o TSE determina que o candidato tenha 50% dos votos mais um, maioria simples. 50% em si não é garantia de vitória em primeiro turno. Alexandre Calil do PSD tinha 39% e agora tem 42%. Carlos Viana do PL manteve o índice de 4%. Vanessa Portugal do PST1 também manteve o índice de 1%. Mesma situação de Lorene Figueiredo do PSOL, Marcos Pestana do PSDB, Renata Regina do PCB e Cabo Tristão do PMB tinha 0% e agora subiu para 1%. Indrina Xavier da Unidade Popular e Lourdes Francisco do PCO não pontuaram nessa pesquisa IPEC. Que não fez, não chegou a fazer ou não divulgou até o presente momento a sua simulação de segundo turno. Pesquisa IPEC para o governo do Distrito Federal. Ainda não foi atualizado? Estamos vendo se conseguimos pegar a pesquisa IPEC do Distrito Federal. É, até agora não atualizaram não. Então, caso a gente consiga pegar os números, a gente divulga aqui para vocês no ponto direto. Vamos para um breve intervalo, porque a seguir a gente vai dar dicas de como votar. O que é que pode e o que é que não pode? Os números dos candidatos do governo de Pernambuco, a presidência da República, as pesquisas de intenção de voto para a corrida presidencial e também todas as últimas informações, uma análise de como é que foi a corrida eleitoral em todo o Brasil. A gente volta já já. E a gente volta agora com a pesquisa do Instituto IPEC na corrida do Distrito Federal, como a gente estava dizendo no bloco anterior. Mostrando aí, Ibanez Rocha, atual governador do MDB, tinha 50% e agora tem 46%. Leandro Graz, do PV, PT e PC do B, tinha 18% e subiu para 20%. Isauci, do PSDB, tinha 11% e agora tem 16%. Paulo Otávio, do PSD, tinha 9% e caiu para 8%. Leila, do Vôlei, do PDT, tinha 7% e caiu para 6%. Coronel Moreno, do PTB, tinha 2% e agora tem 1%. Keca Bagno, do PSOL, tinha 1%. Manteve o índice. Mesma situação de Renan Arruda, do PCO. E de Lucas Salles, da Democracia Cristã. Teodoro da Cruz, do PCB e Robinson da Silva, do PSTU, mantiveram o índice da pesquisa anterior. Não pontuaram. Muito bem. A gente vai agora trazer para vocês, voltando agora para Pernambuco, os números dos candidatos ao governo do Estado. Você vê agora na tela, o número da candidata Marília Raiz, do Solidariedade, é o 77%. O número do candidato Anderson Ferreira, do PL, é o 22%. O número de Raquel Lira, do PSDB, é o 45%. O número do candidato Miguel Coelho, da União Brasil, é o 44%. O número do candidato do atual governo, candidato Danilo Cabral, do PSDB, é o 40%. O número do candidato Wellington Carneiro, do PTB, é o 14%. O número do candidato João Arnaldo, do PSOL, é o 50%. O número do candidato Jadilson Bombeiro, do PMB, é o 35%. O número da candidata Cláudia Ribeiro, do PSTU, é o 16%. O número do candidato Jones Manuel, do PCB, é o 21%. E o número do candidato Biraci Olímpio, do PCO, é o 29%. Vamos aos números dos candidatos à presidência da República. O número de Luiz Inácio Lula, da Silva, do PT, é o 13%. O número de Jair Bolsonaro, do PL, é o 22%. O número de Ciro Gomes, do PDT, é o 12%. O número de Simone Tebet, do MDB, é o 15%. O número de Soraya Tronic, da União Brasil, é o 44%. O número do candidato Luiz Felipe, da Vila, do Partido Novo, é o 30%. O número da candidata Sofia Manzano, do PCB, é o 21%. O número do candidato Padre Calmon, do PTB, é o 14%. O número do candidato José Maria Imael, da Democracia Cristã, é o 27%. O número do candidato Leonardo Péricles, da Unidade Popular, é o 90%. E o número de Vera Lúcia, do PSTU, é o 16%. Para votar a partir de amanhã, a Justiça Eleitoral diz que o primeiro candidato que irá ser decidido pelo eleitor é o de deputado federal, que compõe quatro números. O segundo cargo que vai ser votado é o de deputado estadual, com cinco números. Logo em seguida, vem o número do candidato a senador, com três números. Depois, vem o candidato a governador, com dois números. E o candidato a presidente da república, também, com dois números. Bom, muita gente também tem dúvida se o voto branco e o voto nulo irão ser contabilizados. Pois bem, o voto branco e o voto nulo não são contabilizados pela Justiça Eleitoral ao divulgar o resultado de uma eleição. O voto branco é como se fosse uma espécie de conformismo antigamente para poder ser totalizado como válido e levado em consideração ao primeiro que estivesse liderando a corrida eleitoral. Hoje, já não funciona mais assim. O voto nulo nunca foi um voto aceito, um voto que era contabilizado pela Justiça Eleitoral. Simplesmente, estes votos não são contados e o resultado sai com os votos que foram decididos entre os candidatos que estão aí postulando a disputa eleitoral. Seja para deputados, senadores, governadores e presidência da república. Pois bem, daqui a pouco a gente vai dizer o que pode e o que não pode. E amanhã, na hora do voto, você vai ver também as pesquisas para a corrida presidencial do IPEC e do Datafolha. E também, como é que foi a seleção? Polarizada demais? Será que isso é bom para o Brasil? A gente volta já já. E amanhã, na hora do voto, você vai ver também as pesquisas para a corrida presidencial do IPEC. E atenção, acaba de ser divulgado a pesquisa IPEC para a corrida presidencial. Os números mostram uma incógnita. Será que vai realmente ter segundo turno? Ninguém sabe. Isso porque você vê agora na tela que Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que tinha 52% dos votos válidos, agora tem 51%. Jair Bolsonaro do PL, que tinha 34% das intenções de voto, agora tem 37%. Simone Tebet, do MDB, manteve o índice de 5%. Ciro Gomes, do PDT, que tinha 6%, caiu para 5%. Soraya Tronic, da União Brasil, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, mantiveram seus índices em 1% cada. Os demais candidatos, Padre Kelmon, Sofia Manzano, José Maria Inmael, Leonardo Péricles e Vera Lúcia, não pontuaram nessa pesquisa, de acordo com o IPEC. Que mostrou, portanto, este cenário muito incerto se vai ter ou não segundo turno. Segundo o IPEC, o resultado dessa pesquisa não indica a vitória de Lula logo no primeiro turno. É indeciso, é incerto dizer se vai ser definido em primeiro turno ou não essa eleição. O Datafolha mostra um outro cenário, acaba também de ser divulgado a pesquisa Datafolha para a corrida presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tinha 50% das intenções de voto e manteve o índice. Jair Bolsonaro, do PL, também manteve o índice de 36%. Simone Tebet, do MDB, tinha 5% e agora subiu para 6%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 6% e caiu para 5%. Soraya Tronic, da União Brasil, tem 1%. Os candidatos Luiz Felipe Dávila, Padre Calmon, Vera Lúcia, Sofia Manzano e Leonardo Péricles não pontuaram. Nas pesquisas de votos válidos do Instituto Datafolha, que acabou também vir de ser divulgado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais cobertura eleitoral. O que pode e o que não pode amanhã? E será que vale a pena polarizar uma eleição que se tornou uma das mais importantes dos últimos tempos para o Brasil? A gente volta já. A candidata ao Senado em Pernambuco, Tereza Leitão. A candidata ao Senado PT sofreu um acidente e fraturou o fêmur ontem à noite no município de Paulista, na região metropolitana da capital. Tereza Leitão estava no comício, no evento político do candidato ao governo do estado, Danilo Cabral, que é da sua chapa, a chapa Frente Popular de Pernambuco, quando ela tropeçou, caiu e fraturou o fêmur. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Memorial São José, na área central do Recife. Ela passou por uma cirurgia e está, neste momento, em recuperação. Só para a gente poder aqui entender como está o cenário para a corrida ao Senado em Pernambuco, que este ano elegerá um candidato, Tereza Leitão, do PT, aparece, segundo o IPEC, com 49% das intenções de voto. Gilson Machado, do PL, tem 15%, Guilherme Coelho, do PSDB, 13%, André de Paula, do PSD, 12%, Carlos Andrade Lima, da União Brasil, 4%, Esteves Jacinto, do PRTB, 3%, Eugênia Lima, do PSOL, 2%, Roberta Rita, do PCO, também 2%, Deise Medeiros, do PSTU, 1%. Estes são os números para o Senado em Pernambuco, que a gente traz aqui, neste momento. A corrida para o Senado é definida sempre no primeiro turno, não indo diretamente para um segundo turno. Muito bem. O que é que pode e o que é que não pode amanhã para votar? É uma pergunta até meia besta, né? Mas é uma pergunta muito importante neste momento. Uma vez que muitas pessoas, às vezes, acham que podem de qualquer jeito votar, mas não é muito bem assim, não. Para ir votar, o eleitor precisa de um documento original com foto e também do seu título de eleitor. Se ele tiver o aplicativo e título, basta levar o seu celular para a sessão eleitoral. Para a cabine do voto, é proibido o uso de aparelhos celulares na hora de ir votar. Aí, para você poder manter a segurança do seu voto, a segurança e privacidade do seu voto. O eleitor pode ir com uma bandeira, fazendo qualquer manifestação popular, com adesivo, camisa, chapéu, bandeira, uma toalha pelo seu corpo, naquela manifestação individual, pacífica e silenciosa. Está proibido qualquer ato de carreata pelas cidades, pelos estados, a partir das 10 horas da noite deste sábado. Não pode mais haver propaganda política, nenhuma campanha. A partir daí, isso vai se chamar crime de boca diurna. E, ao ser identificado, a pessoa que está cometendo a boca diurna será detida até as 5 horas da tarde, que é quando acaba a votação em todo o Brasil. O eleitor pode ir também, fazer de maneira tranquila, pacífica, em grupo. Porém, com que esse grupo seja silencioso e não esteja tentando comprar votos. O eleitor não pode ir portar arma de fogo e nem ir com roupas inadequadas, como, por exemplo, uma roupa de banho para ir para a praia, por exemplo. Recomenda-se, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que o eleitor, caso vá à praia, possa ir primeiro votar, ou, quando for votar, caso ele esteja na praia, ele poder se vestir, colocar uma camisa, colocar um calção, um short, para poder ir até a sua zona eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral também indica que a urna eletrônica é 100% confiável, sem nenhum tipo de violação. A urna eletrônica é segura. Mesmo que, nos últimos tempos, a urna eletrônica tenha sido alvo de diversas críticas, ela continua funcionando e será utilizada para a eleição deste domingo. O Estado de Pernambuco reforçou a sua segurança em todo o Estado, fez até uma operação policial coordenada entre as polícias para a eleição de amanhã. A operação que começou no começo desta semana vai até o fim da segunda-feira. Os colégios eleitorais deverão ser mantidos. Houve algumas mudanças. Em Pernambuco, os colégios eleitorais que foram alterados representam mais de 2%, um pouco mais de 2% das sessões eleitorais que existem no Estado de Pernambuco. Para ver se sua zona eleitoral foi alterada ou não, basta entrar no site www.tse.jus.br. Você vê aí na tela e a gente repete de novo, www.tse.jus.br. Para saber se a sua zona eleitoral está ou não mantida. Para você tirar essa dúvida, você pode ir até o site do TSE. Até hoje foi o último dia para baixar o aplicativo É Título para poder votar. Ou seja, se você não baixou o É Título, você deverá ir até a zona eleitoral com seu título de eleitor físico para poder realizar a votação. A seguir você vai ver, será que a eleição presidencial polarizada também interferiu nos estados? E isso vale a pena para o eleitor, para a eleição, para a democracia brasileira? A gente volta já já. A gente volta já. Pela primeira vez na história, a eleição brasileira vai acontecer simultânea em todo o Brasil. Para quem mora em Fernando de Noronha, a eleição deverá começar amanhã às 9 horas da manhã e se encerrar às 6 da noite. Para quem tem o fuso horário 1 hora menos que o horário de Brasília, a eleição vai começar 1 hora mais cedo. Começando de 7 da manhã e indo até as 4 da tarde. Quem mora no fuso horário 2 horas a menos que o horário de Brasília vai ter que começar a votar às 6 da manhã e ir até as 3 horas da tarde. O horário oficial de Brasília, no horário oficial de Brasília, a eleição começa às 8 horas da manhã e segue até as 5 horas da tarde. E o ponto direto vai ser a testemunha ocular da história de uma das principais eleições dos últimos tempos. Nossa cobertura já começa cedo, logo no começo da manhã, dando as primeiras informações da eleição, da corrida eleitoral. Durante o dia, nossas equipes estarão trazendo informações da votação, como é que está a votação para o Pernambuco e pelo Brasil. À tarde, nós vamos estar trazendo todas as informações numa edição especial das nossas eleições 2022, trazendo toda uma atualização, toda uma contextualização geral da votação. À tarde, também vamos estar trazendo alguns flashes, alguns boletins sobre a cobertura eleitoral, como é que está a votação. E a partir de 5 da tarde, vamos entrar ao vivo aqui no YouTube, em nossas redes sociais, trazendo ao vivo, em tempo real, a apuração dos votos, que o TSE, por sinal, promete ser a apuração mais rápida da história. Vamos acompanhar isso, vamos ver se isso vai se concretizar e o resultado daremos ao vivo aqui no ponto direto, numa cobertura eleitoral que foi programada durante dois anos. E esperamos entregar amanhã uma cobertura pinedigna para você, nesta que é a maior eleição da história do Brasil. Eleições 2022, no seu ponto da notícia, o seu voto faz a diferença. E é assim que a gente encerra esta cobertura eleitoral, desejando um bom voto, que você vote consciente, com amor, com cuidado e segurança, para que a gente possa ter um Brasil grande novamente, a partir de 1º de janeiro de 2023. Não somente o Brasil, mas os estados também. A todos vocês, uma ótima noite e a gente vai voltar a se encontrar neste domingo, aqui no seu ponto da notícia. Vote certo, vote com consciência, vote com carinho, vote com amor, vote com consciência. A gente volta amanhã. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma